2020, aquele pique, chegando parando tudo, Kevin Cris, MC Pose do Rodo, escuta essa aí, escuta essa aí Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Muito sucesso, muita mídia envolvida, eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser artista, a fama veio mas não prefere a grana No fim de ano era roupa repetida, não se agora não até a terra estilista Jogo dinheiro na conta da minha família, mas também separei um carvão pra putaria Eu vou assim puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama 24 por 48, baixa vela vai tocar